Mas, se algum dos presentes tiver conhecimento de qualquer fato que possa impedir esse casamento, que fale agora ou cale-se para sempre. Eu tenho, seu padre. Esse casamento não pode se realizar. Porque não é de mim que a noiva gosta. É desse moço aqui, seu padre. O Pedro. Pode casar os dois. Que é tudo que eles mais querem na vida. Estou falando sério, padre. Pode casar os dois. Eu fico feliz. Eu fico feliz. Amém. Não sei o nome de Pedro. Nunes. Pedro Nunes. Ajoelhem-se, por favor. Ajoelhem-se. 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 Eu preparei uma festança para comemorar esse casamento. Esse papel que meu filho fez deixou meu coração moído de dor. E resolvi tomar uma atitude. Ajoelhem-se. 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 Deus a abençoe, voa e vença-se. Obrigado, Sr. Geraldo. O meu presente é a festa. Para quem que você beija a mulher, você acha de rapaz. Se quiser, mulher, que se preocupar. Para quem que você beija a mulher, você acha de rapaz. A mulher que estava na fonte, lavando a roupa do banho. Chegou o castigão, falto com esse tamanho. A mulher minha acompanha, o navio está no corpo. E eu sou o dono dele, sou um homem barulhoso. Mudem, mudem, mudem. Para quem que mudem, mudem, mudem. Para quem que mudem, mudem, mudem. Para quem que mudem, mudem. Você hoje se abandona, e amanhã não se me quer. Você hoje se abandona, e amanhã não se me quer. Se quiser chamar você, a minha cama não tem. Se quiser chamar você, eu não beijo. Se quiser chamar você, a minha cama não tem. Se quiser chamar você, a minha cama não beija. Se quiser chamar você, o meu coração não aceita. Se quiser chamar você, o meu coração não aceita. Dona Alva, eu fiz o que me foi pedido. Trouxe o Juliano para assistir o casamento de São Paulo. Mas infelizmente, agora eu devo levá-lo de volta. Agora, eu esperava que, pelo menos, meu marido pudesse dormir em casa essa noite e viajar amanhã. Doutor Chilvério, e sobre o outro assunto? Eu acho que não devemos falar nisso agora. O momento na troca. Não me leve a malha, doutor, mas eu acho que o momento é exatamente agora. Eu sei do que se trata, senhor. Eu acho que o senhor quer me dar atenção, por favor. Eu sou um criminoso e isso todo mundo sabe. O doutor Benzedor contou pra minha mulher, Alba, que teve um sonho com minha mãe. No sonho, ele me viu matando o gringo. Quero dizer aqui que é verdade. Matei, matei o gringo, sim. Matei. Matei porque minha mãe mandou. Como matei também o meu pai, porque ela mandou. Só duas pessoas eu matei sem ser preciso ela mandar. Um rapazinho barbudo, há muitos anos. E ela própria. E ela própria. Agora... Agora eu vou pra cadeia, vou... Vou pagar minhas dívidas. Mas eu quero deixar aqui uma certeza. Nunca mais vou tirar a vida de ninguém. Mas a festa continua, gente. Vai! Os nove têm uma vida inteira pela frente. Vamos lá! A festa continua! A festa continua! A festa continua! O que é a Santa Cidadã? Os nove têm uma vida inteira pela frente. E o que é o que é? O que é o que é? Os nove têm uma vida inteira pela frente. E eu vou te visitar, Juliana. E eu vou te ver muitas vezes na capital. Muitas, muitas. Quem sabe o parecer do doutor atenua a tua pena, não? Tem um advogado muito bom lá. Diz que foi com a minha cara. Vai me ajudar. Os médicos também. Ficar meus amigos. Deus ou quem sabe, vão ver. Eu tô feliz. Porque a minha filha tá feliz com o rapaz que ela gosta. Mas agora, é melhor nós parar de conversar e aproveitar o pouco de tempo. Que os homens já, já vão levar eu embora. Eu tô feliz com o rapaz. Eu tô feliz com o rapaz que ela gosta. Não é bom. Parabéns. Então, eu tô feliz com o rapaz. Eu tô feliz com o rapaz. Mal podia esperar para sair para passear, são nós dois sozinhas. Nós dois não. Nós três. Nós três? Você está falando sério? Nós três? Alicinha! O que me fez o homem mais feliz dessa redondeza? Ô, Alicinha! Eu te amo tanto que tu não consegue nem imaginar. Também te amo muito, Pedro. Muito. Vamos dar um passeio. Vamos lá na ferguizeia de Santo Antão. Quero mostrar minha mulher bem bonita para os amigos que eu tenho lá. Eles vão babar de inveja. Vamos. Não, não, não. Não, não. Pedro. Bom dia, Dona Constância. O que acha? A senhora não está bem? É o meu antero. Coitado do meu antero. O que há? Ele está doente? Para falar a verdade, eu não sei. Porque nem falar, ele fala. Eu posso dar uma olhada nele? Eu posso dar uma olhada nele? Eu posso dar uma olhada nele? Eu posso dar uma olhada nele. Eu posso dar uma olhada nele. Eu posso dar uma olhada nele. O que aconteceu com o senhor? Ficaram com os cabelos brancos de uma hora para a outra, devido a fortes impactos emocionais. A senhora sabe o que pode ter acontecido? Sei. Mas eu... Eu desconfio que é coisa... De alguma bloca. Mas quem? A Domingas foi desvendada, sumiu. Nós não sabemos o paradeiro dela. Eu não sei. Eu só sei que... Bom... Desconfio, né? Que o antero... Levou um burro muito grande. Medo. E todo mundo morreu porque não chegou a hora dele. Eu já falei com a senhora... Sobre as outras anotações do gringo que eu li. Ele escreveu em código, mas eu consegui decifrar. Eu acho... Que nós temos aqui na vila... Duas bruxas que são mãe e filha. Mãe e filha? Eu sempre tive uma desconfiança da dona Quilina. Mulher do seu Geraldo Sem Medo. E ela tem uma filha, Marila. Mas por que que o senhor desconfia dela? É só somar dois mais dois. O seu Geraldo Sem Medo é um homem rude, grosseiro. Eu sei que ele sempre tratou com o desprezo... A mulher e a filha. Ora, quem pode afirmar... Que a inexplicável dor nas costas que ele tem... Não seja uma vingança delas? Seja como for, doutor Pecedor... Eu não vou poder ajudar mais o senhor nessa emprestada. Eu não tenho nem condição física, nem mental... De agora em diante. Todo dia. Dia e noite. Eu quero ficar bezer no meu antero. Até que ele fica bom. Para eu não ter nunca passei um deschame... tão grande na minha vida... A capela inteira olhava pra mim com ar de riso. A licença é muito infeliz, pai. Ainda bem que eu percebi isso em tempo, né? Eu acho que foi vossa mãe que te fez mudar de ideia. Coisa errada assim, só pode ter dedo de mulher no meio. Eu não falei nada, homem. Quero mesmo que eu fiz esse case logo. Pode não ficar sorteirão assim, assim, espetoleando. Pois eu continuo achando que participasse dessa panha santa. Eu não guio minha vida pelo que minha mãe fala, pai. Eu mesmo tomo uma decisão, já sou homem feita. Quantas vezes que eu vou ter que falar isso pro senhor? Que bosta! Pois se eu não tô todo escarangado com essas muletas, eu ia dar uma lição nesse moleque. Queria levar uma tunda que nunca mais ia esquecer. Há de chegar uma hora que nem as muletas vai resolver nada. Vai piorar mais. Tchau! 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 Olá, Santana. Eu vim me despedir. Eu estou indo de volta para a capital e logo depois viajo para os Estados Unidos. Eu queria te dizer que eu passei momentos muito importantes aqui e você, sem dúvida, foi muito especial para mim. Eu acho que eu até vou colocar você como um personagem do meu livro. Eu... Eu... Eu senti saudade da senhora. Eu também. Espera um instantinho. Já volto. É só uma lembrança. Honestamente, eu... Eu comprei essa roupa para o David e... Mas eu não cheguei a entregar. Ele não mereceu. Obrigado. Obrigado. Vai, Gia. Olha, foi um prazer. Eu... Eu jamais vou me esquecer da nossa aventura na floresta. A propósito, você não se casou, não foi? E nem podia, né? É. Eu tenho que ir. Dona Jéssica. Eu quero que a senhora seja... Muito... Muito feliz. Você também. Eu acho que... Eu não sei o que acontece quando eu venho na sua casa, mas... Eu sinto uma sede. Você me arranja um copo d'água, por favor. Mãe, eu quero que quando eu trouxer o copo d'água, a senhora esteja aqui. E da outra vez só sumiu, lembra? Pois olha, até hoje eu não entendi o que aconteceu. Tenho recebido diversas notícias desagradáveis a seu respeito, doutor. Isso me surpreende, padre. A prática do exorcismo é algo extremamente perigoso. Por isso cabe à igreja e não aos médicos. Eu fico muito lisonjeado se disseram ao senhor que eu sou exorcista. Na verdade, eu não passo de um mero benzedor. Explico melhor. Eu sou um médico que descobriu a força de certas plantas, certos objetos... E certas palavras que curam. Esqueceu-se de mencionar a água benta, o que considero uma heresia. E também certos símbolos reconhecidamente ligados à fé católica, como a cruz, por exemplo. Sempre antes de usá-los, eu peço permissão a Deus. E essa permissão nunca me foi recusada, padre. E quem lhe dá permissão para incitar o povo a desordem? Mas eu nunca fiz isso, padre. Recentemente, o senhor convocou os moradores da vila... para que o ajudassem a perseguir uma pobre mulher que o senhor considerou uma malpitora. Bruxa é a palavra certa. Não entendo. Meu Deus, está fundando a sua própria santa inquisição como se fosse um partido político. Não acha mais sensato enterrar esse período negro da história? Não, padre. Eu acho mais sensato pedir ao senhor a gentileza de me acompanhar hoje à noite. A CIDADE NO BRASIL O Dr. Grant não ficaria melhor neste traje. Amém. Mãe, eu vou sair um pouco. Volta logo, filho. Eu volto quando eu ficar famoso. Mas você nem me consultou. E precisava? Teus olhos já me davam a resposta sem eu perguntar. Você vai me dar um trabalho. Mas sem trabalho não se consegue nada. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Tchau, tchau.